Pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim... Não dá pra ver muito, eu acho. Hoje eu vim fazer um vídeo aqui. É a festa da minha irmã. Eu talvez vou fazer a parte 2, se o celular coisar. Tá muito escuro aqui. Vamos esconder da Luana. Vamos... Vamos se esconder da Luana, porque ela dá muito beijo. Bom, gente, estamos chegando no quarto. A Luana não pega a gente. Não, aí não. Aqui no sofá. Não, no quarto das meninas. O que é o quarto? Não tem ninguém aqui, bora. Vamos entrar. Pra Luana não beijar a gente toda hora. Ela beija demais. Ah, o moleque beija. Também tem um canal. É. Qual é o nome do seu canal? Arthur Lira. Arthur Lira. Não, eu vou colocar o próximo. Arthur Luiz. Alguma coisa assim. Só colocar o Arthur Luiz inicio do Pokémon. Arthur Luiz inicio do Pokémon, viu? E qualquer coisa também. É, pode botar Arthur Luiz, tá bom? E se inscreve lá, que o vídeo dele é muito legal. Já assisti. Nossa. Tô com muita... Bom, gente. Isso daqui. Pedro, vem falar oi. Aqui. Vem falar oi. Nossa. Nem fala. Ah, que elefantinho bonitinho. Para de bater no elefante, tadinho. Olha que lindo. Ó, para. Eu acho que eu vou botar ele na minha festa de aniversário do Rei Leão. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Deixa eu botar aqui o celular. Taca o... Vou botar o celular bem aqui, ó. Não vai, não. Tem muita roupa aí. Caraca, essa papada é muito fofa. Nossa. Vai, Trista, Trista, vai. Deixa eu botar aqui, ó. Para ele ficar com o crenho. Nossa. E vocês vão ver tudo o que a gente vai fazer agora. Bom, então vamos lá. Tá batendo. Não. Morreu. 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 É elefante. É a Minnie. A Minnie é gigante. A Isabela sumiu. Bora chamar a Isabela? Bora, vai. Ela sumiu muito bem. Agora, eu... E eu chamo ela. Bora, ela chegou. A Isabela vai prazer. A Isabela. Vem, Isabela. Gente, essa daqui é minha rima. Tá bom, né? Tipo, se você não quer, eu me queijo. Eu tenho presente, tá? Vamos, Isabela. Ninguém pode ver assim. Eu vou lá. Peppa Pig. Tô assistindo o Peppa Pig. Vou pro quarto. Eu acho que eu sou, entre aspas, o melhor jogador. Porque eu sou muito bom. Eu tenho que ver ela jogando. Cuidado. 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 Ei, Minnie. Tira a chinella, né, querida? Dá a chinella. Dá a chinella. Dá a chinella. A chinella é muito legal. Vai. A chinella está aqui. É a chinella. É a chinella. Não, não. É muito chata. Mas eu não vou dar nem um beijo nela. Por quê? Porque ela é chata. Não, ela fica dando um beijo. Não, vem cá. Dá um beijinho. Demora demais pra tirar a marca, velho. É. Eu já não gosto dela desde ontem. Não, nem eu gostava dela mais. Porque ela é uma bichinha muito chata. E ainda é magona aqui, mano. Por isso que eu não gosto dela. Não, não. Mano, ela é muito chata. Muito chata. Eu vou fazer alguma coisa pro vídeo, né? Eu vou fazer alguma coisa pro vídeo. Eu vou fazer alguma coisa pro vídeo. Não, ainda nem. É. Fala o que ela fez pra você, Isabela. Você não vai passar isso. Eu já fiz desse vídeo. Não, eu vou botar no YouTube. Não, não. Ó, eu vou pausar pra você falar. A ficha caiu, né? Que eu não gosto mais dela. Não é. Vamos. Que chato. Ai, desgrava. Ó, a coisa. Bom, gente. Então foi isso. Depois eu mostro mais. Na hora do parabéns, é claro. com uma coisa pro jáuã. Está boy. Ai de, desgraves. Eu vou mostrar aqui, então, Obrigado.